Música Estamos aqui na cidade do Campo Limpo, no bairro do Fortuna, em Itacoaxetuba, onde hoje, no dia 20 de junho, foi assinada pelo prefeito Dr. Eduardo Boix uma ordem de serviço para a retomada das obras do posto de saúde do bairro, que já está há mais de 11 anos na espera para ser retomada, uma demanda que a população vem pedindo há bastante tempo e que foi retomada hoje. Confira no nosso site e nas nossas redes sociais para saber as informações completas sobre essa obra. Música 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 Música